Fala rapaziada da Mati, ó o Valdevi de cabelo cortadinho rapaziada, garotão, deu um trato no... Fez a bainha né Valdevi, fez a bainha, Valdevi tá na área, Luizão também tá na área, Nilton também tá na área, se embora pra mais um vídeo, chega logo metralhando o seu like, Isabela também tá na área, chega logo metralhando o seu like no início, pra você não deixar de dar aquela moral pra nós, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, embarque na locomotiva Monte do Soares, pelas aventuras do Henricão mais louco do Brasil, rapaziada, vídeo de hoje eu vou mostrar uma maquinazinha que a gente adquiriu né Nilton? A maquinazinha que a gente adquiriu, que pra entrar aqui filho, se a gente trouxe coisa de fora, tem que ser máquina, acabou de fazer oito meses, o bebê, tá, acabou de fazer oito meizinho, e vamos tá mostrando pra vocês, nós, nosso Trichoco Merle, Trichoco Merle, Trichocão Merle, Lil King, tá, em breve nos games, eu fui filmar esse cachorro lá no Thiagão, Thiagão, é, se aparecer alguém, eu disponibilizo, precisando tocar o projeto Samborrio Resort, gente, na hora que eu filmei todo mundo, na hora que eu fui filmar ele, eu falei, porra Thiagão, você se disponibiliza de uma máquina dessa, Lil King, foi garoto, você disponibiliza, Lil King, você disponibiliza de uma máquina dessa, então se você disponibiliza, é pro Monte Soares que ele vai, rapaziada, aí ó, Valdivir, Trichoco Merle, Valdivir, ó, satura do garoto com oito meses, se você disponibiliza, é, pro Monte Soares que ele vai, eu vou falar, de quem é a produção desse cachorro, só no final do vídeo, só quem ficar, até o final do vídeo, que vai saber, tá, se você acha que é do Samborrio, no Samborrio não, é, em parceria com o Samborrio, claro, que os merles, porque os merles mais picas do Brasil, ninguém consegue, se não tiver, o sangue Samborrio, se não tiver parceria com o Samborrio, tanto aqui, a gente do Monte Soares, quanto os outros canis, mas a produção, é de outro canil, quem ficar, até o final, eu vou estar, dizendo, quem é, ele já deve estar doidinho, assistindo esse vídeo, cachorro, a produção minha, esse, aquilo, e tal, 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 já deve estar louco, só que eu vou falar só no final, para maltratar bem ele, entendeu, que ele adora falar, produção minha, produção minha, adora compartilhar, repostar, falar com a produção dele, e a boquinha, Valdivir, top? Boa, eu estou deixando o Jorge falar aí, para depois eu dar a minha opinião aqui, né, Jorge? Depois examinar, né? Depois uma análise técnica do animal, primeiro deixa o Jorginho fazer a peru, primeira vez na guia, Jorge, né? Primeira vez na guia, rapaziada, acabou, parece que nasceu para isso, hein, Valdivir? Já está gostando de guia aqui, ó, parece que nasceu para isso, hein, parece que nasceu para isso, hein, alô, gringão, toma cuidado, hein, gringão, toma cuidado, pode ter outro monstro na pista, hein, ó, que tem muito osso, hein, moleque está com oito meses, frente boa, vai, Valdivir, pode falar, muito boa a frente dele, entendeu, uma escápula aqui bem aberta, aqui, ó, o ombro bem, bem bonito, quanto mais alto você falar, melhor a galera, quanto mais alto você falar, pode falar, vai, frente boa, vou repetir para a galera aí, olha galera, ó, o cachorro tem uma frente maravilhosa, muito boa a frente, tá, uma escápula aqui muito boa, bem larga, com ombro bem bonito, a linha de dorso, vocês podem reparar na lateral aí, ó, entendeu, muito boa, cauda, seção de cauda alta, maravilhosa, cotovelo batendo direitinho, mordedura aqui, ó, tesoura perfeita, boca cheia, boca cheia, mordedura, não falta dente nenhum, tesoura perfeita, completa, tesourinha aqui perfeita, caixa dos caninos perfeito, entendeu, o cachorrinho bom de guia, que eu já botei agora, ele em traseira aqui, já retezinho muito bom, entendeu, já posição de metacarpo aqui, já excelente aqui, ó, com a idade dele, apesar da idade do peso, né, Valdivir, é isso aí, ó, tá com o metacarpozinho, ó, firmezinho, retinho, nada de chinelamento, já está aqui, eu não estou aí nele, que eu botei, então o terreno aí está desnivelado, né, valdi, é, o terreno está, ó, traseira também excelente, Neil King, rapaziada, é, fruto do cruzamento do El Patron, com uma filha da Zaya, da nossa budoga americana, Zaya, né, rapaziada, então o Neil King é fruto desse cruzamento, a gente tem muito sangue, ó, a gente tem muito sangue da Zaya, esse sangue de budoga, é segunda geração já, então, tá, então é um trimela que vai ficar com monsatura top, aquele sangue pesado que você já conhece, ó, 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 o doguinho, nunca foi na guia, pessoal, nunca foi na guia, excelente, Jô, o alcancezinha, caramba, o alcance da, o trote dele, ó lá, maravilha, isso, garoto, até aqui, maravilha, tem Lagosbu em Outubro aí, hein, Valdivir, vamos preparar alguma coisa, Outubro, hein, Valdivir, dá uma abertura nessa frente dele aí, para poder a gente, dar uma mostrada aqui, Outubro o quê? Lagosbu, Lagosbu aqui? É, não sei, no Rio, né, Não sei o lugar, não sei Aí, rapaziada, toma, quer pedrada, toma, que lindo, no King, ó, ó, Toma, quer pedrada, toma Isso Olha que máquina Posso esquecer de falar quem que é a produção do cachorro, dessa máquina, hein Trichô com merda, DNA completo de cor, Explosão total, Liu King, filho do rei, quem é o rei? Rei é o patrão, né, papai? Então, por que que o nome dele é Liu King? Tiagão que escolheu? Tiagão Sambu, é pra frente também, folgado, né? Olha como é que anda, Jô? Gostou o nome de Liu King, Gosta de andar, hein Porque é filho do patrão, filho do rei, Gosta de andar, hein, Valdivir? Gosta aqui, o bichinho gosta de trocar pra aqui, ó Ó, nem cachorro preguiçoso não, tem um drive bom, hein Drive bom e você vê que ele... Você vê que ele é um cachorro que... Que mostra bastante estrutura, né, Valdivir? É É É um cachorro que... O fenótipo dele, a estrutura dele não combina muito com o drive alto não, mas esse daí é diferente, velho Cachorro muito pesado, ó Vai botar muita estrutura, Liu King Nova contratação do Monte Soares É, Ricão, bate aqui, cumpade Onde estão os cachorros mais picas do Brasil? Fala pra rapaziada É os cachorros mais picas do Brasil, tipo esse daqui, galera Então aonde? Onde que estão os cachorros mais picas? No canil? No Monte Soares Uhul, vamos que vamos Vamos que vamos É, Rico, fala pra galera aqui Pra Valdivir também O que que você vai ser quando crescer? É Veterinário Ah, garoto Rapaz, cirmou com isso, Valdivir Cirmou com isso que pode botar qualquer outra profissão Ele vai ser veterinário É bom, tá no ramo do pai, né? Tá no ramo do pai É Pra herdar o trabalho do pai Isso aí, pô Ué Bacana Você quer na piscina? Vai, é Você acaba, vai lá Vai, mergulha direto, tô filmando Vai direto, direto Para não Uhul Henrique Henriqueão tá de férias, rapaziada Tem que aproveitar as férias Tem que aproveitar as férias Eu da sua idade, papai não saia da piscina 24 horas É Eu não tinha piscina Na sua idade, papai queria ter uma piscina e não tinha É Primeira casa que eu morei de piscina Assim, morando com meus pais Eu tinha 15 anos de idade Perdi a infância toda Mas não podia ver uma piscina que era 24 horas A gente criança gosta muito, né, Valdivir? A piscina minha natural era a lagoa de Araduama É? Vivi na lagoa, velho Vivi na lagoa Morar praticamente perto da lagoa, né, Valdivira? Ei, ei, ei Tempo todo Com 15 anos a gente vai ter a nossa primeira piscina em casa Então é isso aí, rapaziada Apresentação pra vocês Vai segurando Vai acompanhando vídeo após vídeo Porque é só pancada, tá? Tem muita coisa aqui da New Generation Nova geração Que vocês ainda não conhecem, tá bom, rapaziada? É, rapaz Ele tá totalmente tranquilo, Valdivir Nunca te viu Exato Ele tá totalmente tranquilo Nunca te viu Tudo Prestando atenção em você Temperamento maravilhoso Ele tá em sintonia com você, Valdivir, ó Te olhando direto Querendo... Então tem muita coisa aí, rapaziada, da New Generation Nova geração do Monte Soares Vindo Que a gente vai mostrar pra vocês, né, Valdivir? Um por um Você até falou com o Valdivir Valdivir, a gente tem uns 60 cães pra mostrar Se a gente fizer cada aula o vídeo de um Dá 60 aulas Puta que pariu Vai demorar uns três meses pra gente mostrar essa cachorrada toda pra vocês E Valdivir vem duas vezes na semana Então vai demorar muito mais de três meses São três meses gravando De duas em duas vezes por semana Não sei nem quantos meses dá isso Mas vamos mostrando pra vocês Então é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nóis Valeu, Valdivir Galera que quiser um destrador, um handler, pica na região dos lagos Tá aí o telefone É o telefone aí Entra em contato, vai direto com o Valdivir Tamo junto, é nóis Eu fui Valeu, Henricão! Valeu!